A nossa equipe técnica liderada por Roger Smith, que desde o primeiro dia percebeu o que é que era o Benfica com a frase histórica quem ama o futebol ama o Benfica. Há pessoa que considero o grande obreiro deste feito. Muito obrigado, Roger. Merece. Merece. Aos nossos jogadores, a todos eles sem exceção, lembrar que começámos a temporada com 39 jogadores. Portanto, a todos eles sem exceção, por toda a obrigação que tiveram, por toda a crença que tiveram, por terem jogado à Benfica durante o ano inteiro. Muito obrigado a todos. Reservo as minhas últimas palavras para a nossa extraordinária massa associativa. Para todos os adeptos benfiquistas, a imensa alma deste clube que tanto amamos. Este título é o título da recuperação do orgulho. Sei bem o que é sentir esta onda vermelha a empurrar-nos para as vitórias. A cada grito pelo Benfica encontramos ainda mais força e coragem. A cada cântico pelo Benfica ainda mais vigor. E é nos momentos difíceis que mais sentimos este poder. Esta mística que só o Benfica tem. Adeptos inigualáveis em número e indicação. Na luz, tivemos as 16 partidas com maior assistência no campeonato. Batemos mesmo o recorde de assistências na nossa casa, feito incrível que tanto nos orgulha. Procurámos sempre uma postura positiva, capaz de defender o espetáculo, valorizando o futebol português e lutando contra uma permanente crispação que em nada ajuda a nossa liga e o nosso futebol. Assim, continuaremos a pugnar pela valorização do futebol português. Devemo-lo a todos os benficistas, aos que apoiam nas bancadas e aos muitos milhões que sofrem à distância. Termino com uma indicatória especial. Fernandes Salana, meu amigo, meu ídolo, ídolo de todos nós. Este título também é teu. Este título também é para ti. Senhor Presidente da Câmara de Lisboa, fica já a promessa de que tudo faremos para voltarmos na próxima temporada. Viva os benficistas, viva o Sporting de Boa Benfica, viva o campeão nacional!